E aí, Delicasters? Eu vi as perguntas sobre a nova fundação Emily May, quem são eles, o que eles fazem. Basicamente, é tipo uma Oscar, que a gente não ama, eu sei, mas o cara no comando, o Harry Oscar, tem uma boa reputação. Pelo menos eles contrataram o Yang, cientista de abelhas que eu adoro. Yang é especialista no distúrbio do... Peter, fico feliz por contar com você. A gente se juntou aos seus amigos do Festa para alimentar a comunidade. E vamos começar melhorando os jardins. Colete algumas amostras de plantas locais e use o nosso combinador gênico. Moleza. Coletar amostras, combinar genes, alimentar as pessoas. Acho que dá para melhorar isso. Bora procurar as melhores amostras. Deve ter alguma coisa por aqui. Essas são mais eficientes com água. Vão servir. Tem que ter alguma planta saudável em algum lugar aqui. Essa, tecnicamente, é uma erva daninha. Mas a resistência pode ser útil. Essa aqui é produtiva. Muitos frutos. Isso é ótimo. Tá, já tenho ótimas amostras. Hora de juntar tudo. Nem acredito que a FM está tornando OGMs acessíveis. Ninguém devia pensar em lucro quando o assunto é necessidades humanas básicas. Vamos ver. Tá legal. Deu para fazer uma semente híbrida ótima para eles. Só tenho que preparar o lugar para plantar. Bora otimizar a água. Opa, tenho que consertar isso. As teias vão resolver. Tenho vários vazamentos diminuindo a pressão da água. Eu tenho que achar todos para o sistema funcionar. Vou dar um jeito nas caixas para chegar no vaz... Só mais umas para ajeitar. Não ajuda muito se eu afogar as plantas. A May tinha a mão boa para cultivar tomates. Será que eu tenho teias boas? Acho que assim tá bom O Dr. Foster vai ficar satisfeito Ele não precisa saber que o Spider-Man ajudou Em quais outros projetos de campo será que a FM tá trabalhando? O Dr. Foster vai ficar satisfeito O Dr. Foster vai ficar satisfeito A gente tá com vários problemas A inflação está no céu Os representantes do governo são inúteis E o país está à beira de um colapso Que não acontece desde a queda do Império Romano Mesmo assim, o pior e mais pérfido dilema que enfrentamos É o dos más Ascarados Parece que outro justiceiro está aplicando Sua lei ilegítima das roupas Os relatos indicam que se trata de um indivíduo Que usa um traje roxo e não tem misericórdia ao praticar atividades cifrais Alguns de vocês criticam os Spider-Man por não chegarem longe o bastante Mas eu não acredito que eu vou dizer isso Não é o papel deles Eles não deviam estar zanzando por aí Mas pelo menos não se declararam juiz, júri e capaz Nós temos sistemas próprios para essas pessoas Se o novo herói realmente quisesse aplicar a lei em sua plenitude Ele teria virado policial Por que para algumas pessoas é tão difícil seguir as regras? Esse é o caos que os Spiders inspiram E é por isso que eu tenho que me colocar como um defensor dos estatutos Agora que tal irmos para os comerciais? Nada mal, hein? Essas plantas não parecem felizes Peter, eu fico feliz que você possa ajudar Claramente temos uma falha para superar e não conseguimos diagnosticar o motivo Você poderia resolver para nós? Valeu Essas plantas deviam estar mais saudáveis Tem alguma coisa deixando elas assim? Tá legal, camaradas plantinhas O que deixou vocês para baixo? Não, não vai dar certo O que temos aqui? Não se preocupem Eu vou dar um jeito em vocês para ajudar a comunidade Achei Hum Parece que o patógeno costuma afetar plantas no rio Mas os peixes são imunes Acho que encontrei a cura Bora combinar uns genes Com um pouco de engenharia genética Dá para deixar vocês imunes ao patógeno E nos peixes Agora eu só preciso de uma boa amostra Aqui, peixinho, peixinho Cadê você? Eu prometo te devolver para a água Em uma batida de nadadeira Esse não vai servir Vou pegar outro Uma espécie perfeita Uma amostrarisca garantida Agora tenho que pegar e combinar com as plantas Tá bom, minhas verdinhas Hora de cuidar de vocês Só tenho que usar o combinador de OGM Tenho que inserir o gene do peixe Vamos ver Se eu combinar o gene desse peixe Com os seus genes de planta Vocês podem ficar imunes ao patógeno Que nem eles Tá legal O Festa vai poder usar isso Tô louco pra ver elas crescerem Vocês vão melhorar logo, logo Oi, Pete Tem um minuto? Eu queria uma... Perspectiva sobre o nosso amigo em comum O que o Jonah fez agora? Eu até consigo lidar com ele Mas parece que ele tá querendo muito me irritar Você é veterano nisso Tem algum conselho? Com o Jonah a gente nunca tem sossego Confia em mim Luta pelo que dá Você vai acabar aprendendo a ignorar ele Não sei se eu tenho esse super poder Spider-Man Eu sei que não dá pra insistir com tudo, Maia Mas você é a Mary Jane Watson Defensora da verdade Isso é que é poder legal Mas talvez eu tenha que ceder um pouco Sei lá Vou pensar nisso Valeu, paga Por nada, Watson Peter, agradeço pela ajuda com os testes de aprendizado de máquina Parece com o que você fez na Fundação Emily May Mas agora ensinamos pros drones o que fazer na natureza Depois que você se instalar, essa gravação vai continuar Tá bom, bora pôr a mão na massa Essa prova tem duas partes Primeiro você tem que ensinar pro drone o alvo dele pra proteger nossas mamangabas Beleza, bora treinar uns drones abelhas Ai, você tem que fazer isso antes que acabe a carga do drone A gente ainda tá mexendo nessa parte, desculpa Saquei Bora Não valeu, vespas famintas Até rato come abelha? Jalzinho, vespas assassinas Rato come qualquer coisa mesmo Aí Boa Você concluiu o conjunto de dados Na segunda parte da prova, você vai ensinar o drone a identificar e marcar os melhores locais para os tubos Abelha imobiliária Aí vamos nós Procure as bandeiras São lugares de relocação ideais Bora lá Abelha procurando casa Um lugar só Meu Isso Você concluiu o conjunto O drone vai voltar sozinho e transferir os dados Valeu, Peter Acho que vai ser bom pra IA Espero que Yang achei isso útil Está muito boa E aí Está muito boa O que temos aqui? Oi, Peter, bem-vindo à prova real das nossas bicicletas com baterias eficientes. Boa! A gente queria que desse uma volta com a bicicleta, passando por dez pontos de controle para medir as métricas reais da bateria. Vai para o bicicletário do Central Park e pega uma. O seu crachá vai te dar acesso. Não é nada demais. Esse é um trabalho para o bom e velho Pete. É hora de pegar uma dessas bikes de última geração. Bora para o primeiro ponto de controle. Que doideira saber que eu estou alimentando uma bateria. A minha energia vai ajudar geral. Olha só, vai ter um show hoje. Eu, MJ e o Harry já fomos em uns shows incríveis no parque. E os pontos de controle devem estar juntando dados da... Aquela placa vai dar uma boa rampa. Chegando? Isso não é bom. Eu acho que não era para a bike soltar fogos de artifício. Isso é perigoso. Desse jeito a bateria vai superaquecer e explodir. Eu tenho que chegar logo na estação de bike. Para ela soltar a carga com segurança. Muita coisa já explodiu na minha mão. Mas uma bicicleta é essa novidade. Tenho que ir logo. Talvez eu consiga tirar um pouco da carga em excesso com uma acelerada. Na esquerda! Não! Direita! Opa! A ponte está bloqueada. Tenho que dar um jeito de chegar ali. Vai, vai. Aguenta aí. Licença! Licença! Talvez eu consiga tirar um pouco da carga em excesso com uma acelerada. Na esquerda! Não! Direita! Opa! A ponte está bloqueada. Tenho que dar um jeito de chegar ali. Licença! Licença! Cuidado! Essa foi por pouco. A bateria vai ser drenada. Mas eu tenho que contar para a doutora Wen que um curto-circuito pode ter causado uma avalanche térmica. Isso não aconteceu no laboratório. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu sei de uns jeitos de fazer a regulagem térmica. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Tchau, tchau. 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 Ai, não. 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 Alguém roubou a planta de mandioca? Eu tenho que achar os ladrões antes que se afastem de mais. Talvez ainda tenha vestígios de pólen no ar. Achei. Ainda bem que essa planta poliniza pelo vento. Ela libera tanto pólen que eu consigo ver por onde foram. Hora seguir esses ladrões de mar. Tchau. 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 E aí está ela. Com toda essa segurança, parece uma planta celebridade. Vou te pegar! Ele quer planta! Ele quer planta! Ele quer planta! Ele quer planta! Pegamos ele! Ele quer planta! Ele quer planta! Vai! Acerta de volta! Agora cadê a planta? Eu não me afastei tanto. Tá bom, amiguinha. Uma parada rápida no festa e depois você vai pra casa. Ainda bem que a gente cortou esse plano horrível pela raiz. Você viu o que eu fiz? Ah, sabia que você ia curtir. Espera aí. O seu nome não é Audrey, né? Parker, para de falar com a planta! Ah! Oh! Ah! Beleza, agora eu preciso de um pouco do seu material genético mega especial Pra ajudar suas primas a crescerem Tá bom, amiguinha Uma parada rápida no festa e depois você vai pra casa Tá legal, a gente precisa de genes de crescimento da nossa amiguinha aqui Vamos ver Olha ele ali Nada, vocês não vão tocar nisso A planta deve ser bem especial pra vocês O Spyder já está tão esperto Eu disse nisso? A gente disse que eu até arranquei, seu otário Agora você não pode Bora tentar de novo Como eu posso combinar? Isso vai criar uma planta de mandioca que cresce mais rápido sem comprometer a produtividade Eles desenvolveram uma tecnologia gênica de última geração Isso ajuda a melhorar o abastecimento de alimentos sem sacrificar segurança e transparência E tá pronto A planta vai ficar protegida nessa bancada de trabalho até a ESU aumentar a segurança na estufa O Vesta vai melhorar mesmo a produção da colheita com os híbridos novos A genteупra o abastecimento da�도 O spraya tá pronto Eita A genteção A gente não pode